Galera, estamos aqui na floresta do Colégio Abandonado, onde o Zap trouxe a gente pra cá. O colégio tá ali em cima, mas a gente não viu nada dele. Foi pra lá que ele fugiu. Sim, só que o que eu acho? Como aquela floresta tem o ligamento pra cada floresta, o que eu pensei? Aquela parte de lá tem a ligação? Eu pensei em a gente subir por aqui e tentar ir atrás dele por a parte de cima, tipo, mudar, entendeu? A gente, porque olha só, a gente vem por aqui, ó, passando essa ponte, gente. Não é, vem cá, a gente deixa eu sair sozinha, por causa desse perigo que tem aqui. Ali, olha só, tem um lago pra lá. E pra lá, vocês sabem que é a parte do colégio, ó, então ele deve estar lá, certeza. Gente, eu tenho medo dessa ponte aqui de quebrar. Galera, antes de começar esse vídeo, deixa muito like aí embaixo, se inscreve aqui embaixo, galera, e comenta qual o próximo vídeo do Zap e você quer assistir aqui, porque ele está de volta e tá bem malvado. Vamos subir aqui? Gente, sempre olhe pra trás, porque vai que eles estejam aqui, né, a gente não sabe. Ah, ele pode estar seguindo a gente também. Ele estava seguindo a gente naquela hora, porque você viu que ele apareceu atrás da gente no negócio? Eu sabia exatamente onde a gente estava. Então ele estava atrás da gente. Só que essa floresta, ela liga os condomínios também daqui, né, eu não sabia que tinha um colégio abandonado no meio da floresta, gente. A floresta é tão grande, né? Quando a gente foi na floresta atrás do Zap, a gente apareceu o pé grande e tudo mais, naquela época que eu estava com a Ningerlequina. Gente, as crianças, ó, estão correndo perigo. A floresta é muito grande, então ela tem várias passagens. Eu acho que essa floresta onde a gente está, ela meio que é uma entrada daquela floresta que a gente tem principal, entendeu? Uma das passagens, vem pra cá. Eu nunca fui lá. A gente vai um dia. Olha pra cima, às vezes eles estão escalando, gente. É verdade, eles podem estar em cima da gente. Gente, deixa muito like nesse vídeo que nós viemos aqui, por causa de vocês, vocês pediram bastante pra gente voltar aqui, pra mostrar pra vocês o que está acontecendo. Por favor. Ali, ó, tem um saco ali, ó, branco. É igual aquele que a gente viu no outro caminho, lembra? Não, era uma máscara, não era saco. Não, mas tinha um pertinho. Tinha um saco também? E aí tinha uma máscara branca, assim, de rosto, jogada lá. Ih, ó, tá vendo que está super abandonado aqui, ó? Só que o que eu me lembro era uma máscara bem nova, né? Sim. Ela tinha sido jogada. Eu não sei. Olha aqui, que estranho, gente. Tem um banquinho aqui, ó. Ah, será que eles fazem tipo a reunião dos super vilões? É verdade, gente. Tem um lugar pra cada um, pode ver. É verdade, olha lá. Meu, será que é aqui que o chamador reúne eles? Pode ser. Porque essa aqui é a floresta secreta dos super vilões? Meu Deus do céu. Gente, eu estou chocado. Eu também. Ficou medo de que a gente vai encontrar. E a Sibeli, gente, ela é minha amiga. Ela não acreditava em mim quando eu falava que essas coisas aconteciam. E daí quando ela viu as três horas da manhã o que estava rolando, ela... Vocês ouviram? Ela ficou desesperada. Tem alguém em cima da árvore. Tem alguém em cima da árvore. Tem alguém em cima da árvore. Vem pra cá. Corre, corre, corre pra cá. Cadê a parte da escadaria aqui, meu Deus? É pra cá. Tem ali aquela saída. Gente, tem alguém em cima da árvore olhando a gente. Tenho certeza. Vamos por aqui. Cuidado. Agacha! 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 Ele não viu. Ele não viu. Ele não viu. Ele está procurando alguma coisa. Eu acho que ele ouviu um passarinho. Ele está chateado. Alguém fez alguma coisa pra ele. Alguém fez alguma coisa pra ele. Até eu estou estranha. Ai, eu estou com medo. Peraí, olha lá na mão dele. É alguma coisa colorida, Felipe. É um brinquedo. Deixa eu ver na minha câmera. É LOL. É LOL. Ai, eu quero. Vamos pegar. Será que ele roubou a LOL de alguém? Por isso! Ele deve ter roubado a LOL e não pode ficar com a LOL. Ou é uma armadilha pra gente? Será que não é um dos brinquedos que os supervilões levaram embora? Não sei. Ele está indo embora. Gente, ele está indo embora. Ele está indo embora. Será que não é uma armadilha mesmo? Não sei. Vamos lá. Ele ainda está chorando. Ele saiu chorando. Ele saiu chorando mesmo. Calma, 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 calma. É um presente? Que presente? Não tem por que ele presentear, gente. Ele não vai presentear. Gente, eu acho que... Será que foi isso? Eles roubaram os presentes na loja de brinquedos aquele dia. E aí trouxeram pra cá. Sim, era tudo parte do plano do chamador. Sim, então essas LOLs é para os chamadores conhecidos. O chamador não quis dar essas LOLs para o Zap. Por isso que ele está chorando. Será que ele seguiu? Faz todo sentido. Claro. Cadê ele? Deixa eu ver ele. Não vamos chamar ele não, gente. Vamos pegar essa LOL. CBL, Bair, pega a LOL. Deixa eu ver se ele não está por aqui. Zap. Gente, ele realmente... Eu acho que ele escalou aqui, viu? Ele foi para... Ele desapareceu. Ele escalou. Ele foi por esses troncos quebrados ali. Vamos abrir. Vocês querem abrir aqui mesmo, gente? A gente está literalmente no centro da floresta com aquela placa dos vilões. Eu acho que tem uma boa ideia, que está bem claro se ele vier para o nosso... Vocês têm que abrir o primeiro zíper aqui. Aí você puxa assim, ó. Bair, caiu um negócio, a dica dela. O que veio escrito? Ai, tem que molhar. É um floco com um gatinho. Olha que bom que tem água, não é de cheiro. Deixa eu ver o seu. O meu também. Será que é repetido? Será que são iguais? Não sei. Me dá, vai me dando as diquinhas das LoLs. Me dá na minha mão. Me dá na minha mão, Ber. Tô. Não, esse aqui. Isso. Vai. Meu Deus. O que é isso? Gente, será que é um alarme? É um passarinho. Vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Meu Deus. Eu vou abrir o mais rápido possível. Aqui as dicas, ó. Pega aqui, abre aqui, Ber. Tem uma surpresa aqui, ó. Abre. Será que é um doce? Não é doce, é LOL. Podia ser um doce. Deixa, joga mesmo no chão, dá pra gente juntar e joga no lixo. Você vai juntar tudo depois? Sim, claro. Vai. Ai meu Deus, é muito difícil. Olha. É uma mamadeira. Oh meu Deus. Que bonitinha. É uma mamadeira. Dá, é minha. Tô. Aqui tem botinha branca. Que linda. Aqui tem outra? Tá aqui na minha mão, vai abrindo. Acho que tem outra surpresa aqui. Tem várias surpresas. Já sei, vem cá. Tem várias. Vem cá. Coloca aqui, ó. Coloca aqui. Na escada. Abre aqui na escada, tudo. Vai. Aqui tem as botinhas que vieram. Viu que veio mais. Uma caixinha de leite. É uma caixinha de leite. Ai meu Deus. Engraçado que o meu veio com a mamadeira e deu uma caixinha com leite. O que é isso aí, Ber? Esse aqui eu não sei. É o sapatinho. Joga aqui. Oh meu Deus, que pequenininho. É o sapatinho. Só veio um... Ah não, põe. Põe aqui. Põe aqui. Gente, é o sapatinho da LOL. E agora? O que eu faço? Abra aqui? Não, tem mais uma surpresa aqui, ó. Olha aqui. Olha a pizzinha. Pra ela comer. Oh, que bonitinha. Vai, põe aí, Ber. Ai, Sibelia, eu sei qual é. Ela dos anos 80, eu acho. É linda essa. Vai, Ber. A minha, você tem alguma ideia? Não sei. Não faço ideia. Se eu ver a roupa, eu acho que eu sei. Deixa eu ver. Acabou, né? Não sei qual é, mas é bonitinha. Vai. Abre agora. Agora a LOL, ela tá aqui, ó. Você já tirou daqui já, né? Aqui, ó. Abre aqui. A LOL tá aqui. Ai meu Deus. E tem os acessórios aqui. Ai meu Deus. Oh, que bonitinha. Gente, agora eu tô aí cafifado. Essa aqui é da loja de brinquedos. Eles roubaram lá da loja e trouxeram pra cá. Ai, eu tô achando o máximo. Vai, continua abrindo. Não tem mais surpresa aí dentro. Vocês podem trazer bem mais. Ai, que lindo o óculos. Óculos. Que lindo. Nossa, tem que montar ela. Ber, abre a tua logo. Posso abrir? Sim, põe ali, ó. Fica desse lado. Abra aqui, né? É, fica desse lado que eu vou gravando. Tem mais um... Cuidado. Uma saia. Ah, sim. Aí você veste a saia e a parte de cima dela aqui, ó. Gente, estamos abrindo o LOL no meio da floresta dos super vilões. Imagina o Zap. Tem uma placa. Deus me livre. O Zap não tá mais aqui. Ele saiu e deixou aqui. Acho que ele ficou chateado. Ele abandonou as LOLs aqui. Ele pode estar com saudades da gente, por isso que ele tava chorando ali. Oh, meu Deus. Que bonitinha essa LOL. Que linda. É a Cruella. É a Cruella. É a Cruella. Agora veste, gente. Tem mais surpresa aqui, Ber. Gente, montamos as LOLs. Olha, da Cybele. Que linda. Ela é linda. Ela é popular. E a do Ber ele tirou a ultra rara. A minha é raríssima. Ai, é que é incrível. Gente, olha. Meu. Eu amei o cabelo. Vocês tão vendo esse barulho vindo da mata? Tô. Vamos sair daqui. Eles tão vindo pra cá. Será que eles tão voltando? Sim. Galera, comenta aqui embaixo um plano pra gente vir aqui atrás dos super vilões. E se realmente vocês acham que aqui é a floresta deles, deixa muito like aqui embaixo. Tchau, até o próximo vídeo, gente. Tchau, 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 tchau.